Família, no vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um esconde-esconde com disfarce, porém o nosso disfarce de hoje é o Creeper. Então já falamos o seguinte, se inscreve aqui no canal, aqui ó, aqui embaixo se inscreve no canal e deixa aquele gostei pra mais vídeos. E vamos pra esse esconde-esconde que tá incrível, meu amor. Eu acho que o Vaca tinha que ter uma espada, assim. Pera aí, ele tá matando na mão. Não, mas no momento que ele der um tapa, não, no momento que ele der um tapa, você já foi pego. Já foi, né. A gente vai reclamar na situação. Ó, vamos combinar o seguinte, gente, sério mesmo, hein, ninguém vai dedar ninguém aqui, não. Não, se vim aqui, eu já tô dedo dois, só pra me sair doido. Ó, se dedar, vai conversar no diálogo, hein. Sim, eu posso dar uma dica pro Vaca? Pode, pode. A Maria é muito dedo duro, ela vai querer falar onde que nós tá, não vale, Maria. Ó, você nem sabe onde que nós tava, tá? Tô procurando. Você tem que ver que eu sou muito procurador, eu preciso de dica. Ó, legal que agora tá à noite, tá até mais difícil. A Maria, ela não tem uma dica. A gente fica falando que tá quente ou tá frio. Ela vai procurar pra ter uma dica. Olha só… Ô, Vaca, eu queria falar uma coisa assim pra você. É… tá num alto. Oh, 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 isso aí não é válido, isso aí não é válido. Que susto! O alto é questão de opinião. O alto é questão de opinião. Eu não vi que você tava vindo por ali, que vacilo. Achei mais um, achei mais um. Vai pra baixo. 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 Vai poder ajudar o Chico ou… Vocês estão empurrando? Vocês estão empurrando? Vocês estão empurrando? Vocês estão contra mim? Vocês estão empurrando daqui. Gente, a gente tá ficando isso. Não, não. Não, não. Ó, não. Não, não. Galera, vamos morrer com o clipe, mano. Aê, boa! As pessoas que o Chico achar podem ajudar também ou não? Não. Pode. Não, a vaca tá recrutando o rebanho inteiro ou não? Não, não. Aí… Não, se for pra ajudar tem que ser fora do Criativo. E quem já viu no Criativo aí, que eu sei que a Maria que viu de na Itá não vale, pô. Poxa, gente. Eu? Eu não tô fazendo nada. Poxa, gente. Você mesmo, Maria. Você mesmo. São fantasmas. Eu só tô ajudando o Vaca. O Vaca tá montando o rebanho dele, não vale não? Não vale não? Sim, conspiração. Isso aqui virou um vídeo de conspiração. Eu tava sozinho. O rebanho dos procuradores. Tô com medo agora. Vaca, tá ficando quente assim, sabe? Quente. Não tá não. Olha só. Não tá não, não tá não. É mentira. É pelo calor. Gente, eu nem sei se vocês estão… Não tô roubando não, gente. Tá roubando sim. Tá roubando sim. Não. Que susto! Tem inspiração pra cá. Deixa eu ver. Eu acho assim que tinha que estar de dia. Eu também acho, porque eu tô ficando escuro. Então coloca a de dia aí, Maria. Maria, você tá pra que time, Maria? Não, a Maria tá contra a gente. É por isso que eu não tô achando ninguém. Tá de noite, mano. Ahhhh. Esse é o problema, Chico. É isso. Caramba. Que desculpa, que desculpa. De nada, Chico. Não, que feio. Que feio, que feio. Que feio, que feio. Obrigado, Maria, pela ajuda. Tá fazendo coisa feia. Boa, Maria. Boa, boa. Ah, então tá explicado. Gente, o Chico não acha ninguém, né? Coitado do Chico, gente. Ô, Chico. A direção… Deixa não, Chico, deixa não. A direção tava boa, viu? Tava boa. Olha a Maria. Olha a Maria. Olha a Maria. Não, a Maria tá demais. Ai, meu. Siga seu coração, Chico. Siga seu coração, Chico. Pera aí, deixa eu colocar sem partícula, senão vai entregar. Por favor. Alguém colocou a visão noturna. Mas Vici, a sua direção tá errada, viu? Siga seu coração, mas seu coração tá errado. Maria, você tinha falado uma dica. Você já deu umas 10. Umas 10? Umas 20? Tá bom, gente. Maria tá muito roubando. Quem garante? Ai que mora o perigo, hein? Ah, se a gente tá reclamando… Ó, tá perto, hein? Nossa senhora, eu vou ficar muito perto da gente, meu Deus. Alaranha, ó. Olha isso, mano. Vai embora. No alto, olha o foto. No alto? Nossa, olha aí onde? Ah, eu morri pro outro quíper, mano. Ah não, gente, eu não tô aguentando. Não, quantas pessoas ainda tem escondidas? Gente, eu vou me aventurar, não quero nem saber. O que é isso aqui? Eu vou me aventurar, porque eu sou desgravadora. Ui, ui, peraí, peraí. Desgravadora. Eita, ó, os dois vão juntos. Vem, 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 vem. Vai dar ruim isso aí, hein. Ah, vocês três, tá tudo junto. Ih, vaca. Isso daqui você chama translocação milenar. Não, e agora? Onde que a gente fica? Vamos ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui, vamos ficar aqui. Ih, ah, não acredito. Ô, vaca, você tá frio, viu? Tá bem, tá rongelando aí, onde você tá. Rongelando, tá, tô pro outro lado então. Peraí, calma aí, deixa eu ver onde você tá. Ela nem sabe se curar. É porque ela tá focada em alguém. Acho que ela tá querendo adorar alguém específico ainda, viu? Sério? Ô, vaca, o seu coração tá num caminho assim, tá seguindo um caminho bom. Não tá não, não tá não. Não tá não, hein. Tá não, hein, tá não, hein. Mas... Quem é que tá aqui comigo? É tu oil. Aqui ó, pulei, pulei. É tu oil, é tu oil. Eu tô ouvindo esse botão de Creeper e fico achando que é eu que tô fazendo isso. Vaca frio, vaca frio. É tu oil. Aí que entra o disfarce, a pessoa se confute. Onde que ela tá? Uai, não sei que é de Alessandra que tava com a gente. Eu? Tô menininha, eu sei onde eu tô mais. Ô, vaca, eu vou te... eu posso dar mais uma dica pro vaca? Não, Maria, você tá dando dica demais, Maria. Você tá dando dica. Eu tô com dificuldades aqui, eu preciso de dicas. Ô, vaca, não sei se você percebeu aqui. Aí, ó, tem um Creeper na água. Ai, essa é mesmo. Essa dica é boa, gente. Aí que você veio quando você tem amigos e inimigos, tá vendo? Olha lá, o Creeper tá atrás da árvore, olha lá. Subiu na árvore, ó. Subiu na árvore. Então o Spock merece uma vida extra já, mano. Vários vagas de amigos, mas tá na crocão de live. Aí, vaca, vai reto aí, vaca, vai reto, vai reto, vaca. Vai reto, vai reto. Vai reto, vaca. Ô, vaca, pra direita, pra direita, vaca. Aí, reto, reto, vaca. Tá aí, nessa árvore. Tá nessa árvore, vaca. Tá aí, vaca. Pega, vaca. Pega, vaca. Pega, vaca. Pega, vaca. Pega, vaca. Tem gente aqui mesmo? Caraca, correndo, correndo. Vai, vai, Chico, vai, Chico. Vocês confiam se confiam? Corre, Spock, corre, Spock. Ela vai tentar. Eu não estou correndo, viu? Eu não estou correndo. Tinha, tá na água, Chico, tá na água, Chico. Não está não, Chico, não está não. Não está não, Chico. Não está não. Alguém pode dar uns pôndios. Que velocidade é essa, tendo na água, hein? Então, peixe. Peixe, peixe. Era aquático ali agora. Olha o parkour, olha o parkour. Pegou e sumiu. Eu acho que esse creeper aí já foi pego, hein? Já era, viu esse creeper aí? Ah, não, ó. Eu achei inválido. Meus próprios parceiros me traíram, tá bom? Já era esse creeper. Ó, eu e as óculos, a gente merece uma vida extra, viu? Também acha, também acha. A gente estava ali, só na observação, no observatório. Eu tô na cara do… Não, eu parei na cara do vaca! O vaca não me viu! Eu parei na cara dele! Vaca, olha pra cima! Vaca, volta! Vaca, volta! Meu Deus do Senhor! Que? Cadê? O vaca conseguiu? Não, eu tô na cara dele, porque eu até desisti da vida depois do que fizeram comigo. Foi as óculos. Eu até desisti da minha vida depois. Foi as óculos. Não, não. Não, foi spoiler, foi spoiler. Eu quero até ver onde que tá. Só pra mim também falar se não tá fruta quente, viu? Então deixa eu machar vocês. Isso aí ó, vilantragem. Vocês viram, Alessandra na água, porque tem alguém perto aqui no pântano. Sim. Consegui. Ai, caralho. Nossa, o vaca foi muito esperto agora, hein. Ai! 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 Filha da mãe! Jogou furadinho? Não, não achou muito. Eu fui o primeiro, você pegou o segundo. Nossa senhora. Quem é esse Creeper aqui? Quem é esse Creeper aí? Ai, é difícil, né? Todo mundo é Creeper. Verdade. Verdade. É eu. Ah, foi o João. Foi o João. Eu amei. Zox se camufla? Ai, foi mal filmou. Zox se camufla. Cadê ele? Tá falando nisso. Aí, cês tão explorando a gente, ó. Cadê esses meninos? Nossa, cara de crocudilagem. Não, pera aí, deixa eu ver. Vamos parar, vamos parar, hein. Não, vocês fizeram a mesma coisa comigo, eu vou fazer o favor de cair e a gente luta ainda. Mas a gente não tava no criativo, a gente viu com nossos olhinhos. Deixa eu dar um pp, só pra ver onde vocês estão. Tá os dois juntos. Tá os dois juntos? Ah, eu acho que eu vi um Creeperzinho. Soca, você tá aí. Nossa. Eu acho que eu vi um Creeperzinho. Eu acho que eu vi dois Creeper, viu. Isso, vaca quente, vaca quente. Ai, eu acho que eu vi um Creeperzinho. Nossa, eu ainda caí aqui mais, Ender. Corre, corre, socorre, socorre. Nossa, eu não esperava você ainda. Mas ele não tinha uma vida extra que você não ia lançando? Nossa, uma vaca muito cego, uma vaca muito cego. Meu Deus. Não acredito que vai que pegar... Vaca frio, esfriou, vaca. Ai, vocês podem me ajudar a vaca. Nããããããa. Não, eu achei que ele ia passar direto de novo. Nossa, eu tava muito confiado. Cara, ele pegou eu e não viu o Spock, incrível. Pior que na árvore, é muito difícil de ver, real mesmo. Pior que é ruim, é ruim ver mesmo, é ruim. A gente dá um crédito pra ele. Você pegou todo mundo? Pegou. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, eu e o Spock a gente ganhou, sabe por quê? Exatamente. Nós fomos os últimos. Mas também, dona T, eu tive. Mas é a regra que você criou, queridinha. Se ele achasse, se ele achasse que você se dedasse, ele estava dedando sem chegado. Ou é, cada um foi... Você não falou, você não especificou que não podia. O Spock, é a lei da supervivência. Ah, é a lei do mais forte, a gente. Eles falam esperto, fazer o quê? Não, não acredito, eu fui traída pelo meu próprio time, tá vendo? Não confio em qualquer um. Então, galera, esse videozinho vai ficando por aí. E todo mundo sabe que eu e o Spock que ganhamos, né? Exatamente. Negativo. E, gente, vão deixando aí o like no vídeo, beleza? O canal de todo mundo vai estar aí na descrição pra vocês verem a visão de todo mundo nesse esconde-esconde. É isso. E, gente, dão um tchau pro pessoal aí. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti